180 graus 180 graus é a virada da sua vida, eu sou o André e sabe pessoal aqui, Suzy e Sayão que estão junto comigo nessa virada, junto com todo mundo, né? Uma das maiores tragédias da história humana, sem dúvida alguma, são as guerras. Ah, com certeza. Porque assim, uma guerra é terrível, você vê quantos problemas tem depois de uma guerra, aquele pessoal que não morre, né? Fora os genocídios, o pessoal que fica mutilado, crianças órfãs, assim, é uma tragédia assim, sem tamanho. E eu fico impressionado como que pode o ser humano, depois de tanto progresso, tanta ciência, o pessoal estudar tanto, descobrir tanta coisa nova, ainda ser capaz de matar o próximo por interesses, só pra ficar mais rico. Não é terrível isso, não, Suzy? Terrível, terrível demais, André. Nossa, que coisa horrível, né? Não é mesmo. O mais difícil, eu acho que é a situação da população civil, que fica, assim, totalmente sem saída, né? Assim, sofre tudo e tem que sofrer calado ainda, né? É. E muitos casos, a única coisa que resta é o quê? É fugir, assim, com a roupa do corpo, tentar correr pra salvar a própria vida e a vida da família, né? Olha o desespero, né, Sayão? É verdade, Suzy, olha, muitas vezes não há outra saída. Eu conheço história de gente, assim, que até hoje tem os traumas, né, de uma situação de guerra que parece, às vezes, insuperável. Mas, olha só, tem gente que impressiona, André. Tem gente que faz diferença, Suzy. Hoje nós vamos falar de alguém que enfrentou a guerra e ficou no meio da luta. Puxa! Pra abençoar muita gente, fique ligado, hoje este é o assunto, aqui no 180 graus. Quem passa pela virada de 180 graus tem que fazer a diferença, mesmo que esteja no meio da guerra. Essa, Sayão, guerra é guerra. Infelizmente, André. Em todos os sentidos, é triste, né? Você não sabe, não tem lado pra você defender, porque os dois fazem problemas, são complicados. E eu sei que, assim, a gente estudando algumas guerras, assim, ouvindo, eu lembro da guerra civil da Angola. Que coisa. Que durou quase 30 anos e deixou meio milhão de mortos. É loucura total. Eu ouvi até uma pessoa falando sobre a guerra civil da Angola, o pessoal comemorava aquela pessoa que tinha mais de 40 anos, porque essa pessoa tinha conseguido passar pela guerra. Que loucura. Então, quer dizer, mais de 40 anos, hoje a gente vê uma pessoa que morre com 40 anos e a gente fica triste, porque morreu novo. Agora, o pessoal comemorava porque conseguiu passar pela guerra e sobreviver. Terrível isso, é uma coisa triste. E, assim, o que eu acho mais engraçado é que essa guerra civil da Angola, na verdade, era uma luta interna, só que ela refletia uma luta externa, né? De outros países com outros interesses, que, assim, se a gente fosse ver, não tinha nada a ver com o pessoal da Angola. E muita gente morreu sem ter nada a ver com aquela história. Foram outros interesses de outros países que estavam ali interessados, era mesmo nos recursos naturais da Angola. Como que pode o pessoal morrer por causa disso, Sayão? É, olha, havia uma coisa interessante esses dias, que toda guerra é uma guerra civil, porque todos os seres humanos são irmãos. É, bom, bom é isso. E uma coisa doida, assim, logo na África, um continente já tão sofrido, que passou pelas dificuldades aí do colonialismo, sofrendo com divisões tribais, com tanta necessidade, né? É verdade. E que coisa, e até hoje se sente as cicatrizes desse conflito lamentável. De vez em quando eu converso com alguns angolanos, a gente sente que há essa lembrança dolorida no coração deles, né? Mas que coisa terrível. Mas, olha só, não há só história terrível nisso. Foi aí que surgiu uma história das mais bonitas que a gente pode ouvir, de uma enfermeira brasileira, chamada Ana Alzira, que fez coisas muito especiais. Aliás, você conta a história pra gente, Suzy? Você tá com cara? Conto, 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 com prazer, Sayão. A Ana Alzira, gente, foi uma enfermeira brasileira, né? Ela é ainda enfermeira. Sim. Que foi servir um povo angolano, como missionária, né? Só que quando ela começou a mostrar o amor de Deus aos nossos irmãos de Angola, estourou o pior momento da guerra. Nossa, e foi complicado, viu? Eu lembro ela contando da história, assim, eu fiquei arrepiada, assim, aterrorizada, né? E o que fazer numa hora dessas? Imagina. Ah, eu ia fugir. Ah, todos os missionários, todos os estrangeiros que estavam lá, resolveram sair fora, né? Porque era um perigo, um perigo muito grande, né? Mas, olha só que legal. A Ana Alzira, ela resolveu ficar. Ah, não. Até a gente ficou, assim, super assustado, né? Quando ela falou. Ela, cheia de coragem e amor, ela ficou. Saião, eu nem consigo nem mais falar sobre isso. É impressionante demais, não é? Suzy, olha, eu nem sei se eu consigo também, viu? Porque com aquela coragem e amor, a gente até fala devagar aqui, né? Pra ver como é que pode, né? Ela salvou centenas de pessoas, muitas, centenas de pessoas foram salvas nos anos de conflito, usando os conhecimentos que ela tinha de enfermagem. Eu fico pensando como é que ela dormia à noite, né? Nossa. O que que passava na cabeça? Quantas vezes ela ficou em dúvida do que fazer, né? Às vezes eu pergunto se eu sou cristão de verdade quando eu escuto essas histórias, né? Muitas vezes eu vi as condições lá eram precárias e ela tinha que improvisar do jeito que dava. Com certeza, com certeza. Porque aparecia na hora. Ali, ela anunciou o evangelho. E olha, e mais do que isso, ela fez diferença porque ela viveu esse evangelho diante do povo angolano. 180 graus, a virada da sua vida. Aqui estamos nos 180 graus, tá difícil continuar esse programa, mas sabe gente, vai ficar mais difícil ainda porque se a guerra é terrível, o amor de Deus supera qualquer horror humano. Ele transborda, ele vai muito além e a benção da Ana Alzira ter ficado não parou só pela ajuda que ela deu pro corpo das pessoas e vivendo. A vida da Ana Alzira fez diferença também em outras áreas. Que impressionante isso aí. Ela ajudou na área da educação, ela fez projetos sociais, ela fez tanta coisa, ajudou assim, pregou pra todo mundo, quer dizer, ajudou pessoas a se encontrarem espiritualmente, a encontrarem Deus, que é aquilo que realmente vale a pena. Saiam, quanta coisa boa porque uma pessoa tomou a decisão e assim de arriscar a vida e ficar lá, quer dizer, ajudou em todas as áreas aquele pessoal. É verdade, André, eu também já ouvi falar dessas coisas extraordinárias, sabe? Quando a gente faz um negócio desse, eu não sei se vocês já sentiram isso, né? Às vezes você faz uma coisa muito boa e a gente, como é humano, né? Sim, a gente fica muito desanimado. Dá aquela desanimada que a gente acha assim que ninguém nem viu, né? Puxa, desfouço, ninguém nem percebeu. Parece que tanta coisa que não vale nada recebe tanto holofote, né? E tanta coisa boa passa sem ninguém nem dar atenção. Mas Deus é tão bom, sabe? Isso que ela fez não foi em vão. Os anos se passaram, a luta acabou, os tempos mudaram. E o que ela fez foi finalmente reconhecido. Reconhecido pelo governo brasileiro, né? Mas também depois pelo próprio povo angolano. Até hoje ela é reconhecida no país. Suzy, ela foi uma vencedora. Essa é um... Olha e que vitória, hein? Quando eu vejo uma história assim, eu me lembro de grandes livramentos de Deus. Ai, como é bom saber que a gente tem um Deus assim, né? É verdade. Que tem um Deus que resolve agir, que está no controle da situação. É impressionante demais, né? A gente tem uma segurança assim que não é desse mundo. É uma segurança sobrenatural. Isso me faz lembrar de um versículo da Bíblia que mostra lá em Salmo 91, 7. Olha que legal. Ele fala assim que mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. É impressionante, né? E eu acho que com a Nauzira foi assim. Deus a protegeu para mostrar o quê? O poder, a sua glória. É aleluia, né, Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, André. É, aleluia, meu Deus. Muitos são chamados para mostrar esse reino de Deus com o seu amor e a sua graça em circunstâncias das mais difíceis possíveis. E a gente precisa lembrar aqui que esse chamado de Deus é para você que está ouvindo. Esse chamado prevalece até hoje. Porque vamos falar a verdade, né, na hora da guerra, na hora da desgraça, de tudo que a gente vê. Na hora de limpar toda a sujeira humana decorrente do pecado. Só o amor de Deus encarnado na vida de quem está no reino é que vai fazer a verdadeira diferença. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Salmo 91, versículo 7. Estamos aqui finalizando 180 graus. Hoje, como o Sayon falou nesse nosso bate-papo aqui no meio, às vezes a gente se pergunta, vendo alguns exemplos assim, se a gente é cristão. Você, às vezes, reclama da sua vida, mas olha, você tem uma vida muito boa. Você vive num país muito bom. Está na hora de todos nós, juntos, nos mobilizarmos para ajudar as pessoas que estão necessitadas, que estão vivendo situações de guerra. Então, quero te convidar para, nesse momento, colocar o seu joelho no chão e orar pelas pessoas que estão nas guerras. E se colocar diante de Deus para ajudar de alguma forma. Ele vai te mostrar como. É, estamos nos 180 graus, nos despedindo, eu sou a Suzy, e olha, em meio às dificuldades, na hora do vamos ver, não fuja da raia, mas faça a diferença, porque Deus está com você. Deus está no controle de tudo. Este foi o 180 graus de hoje, e aqui quem se despede é Luiz Sayon. É tão impressionante, tão gostoso saber que Deus tem o seu domínio e o seu controle, apesar das situações mais difíceis da vida. Mesmo no meio da história que acontece numa guerra, Deus faz surgir a coisa mais bonita de um exemplo de vida que possa existir na Terra. 180 graus, a virada da sua vida, é uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Sayon. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão, Samuel Matos. Direção-Geral, José Carlos dos Santos.